Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar aqui o jogo chão-lava e eu acho que já está sendo aqui. Olha só, eu queria ir para lá, mas não tem que esperar acabar a partida, né? Fazer o que? Já vai deixando o seu like, né? Nesse vídeo. Ai, meu Deus, gente. Já pensou? Se eu estivesse ali, está começando a destruir as coisas. Conseguir sobreviver. Eu não consegui porque eu não estou lá, né? Ai, gente, porque eu não estou indo lá, gente? Vamos esperar. Tem o agente. Não entendi. Ai, meu Deus, eu tenho que subir rápido. Eu acho que todo mundo está subindo, então eles podem... Onde que eu fico? Eu vou ficar aqui nessa janelinha. Ai, sai, garota. Eu vou ter que ficar nessa. Hoje eu vou ficar aqui, né? Que é mais fácil, né? Começando o deslizinho. Está começando. Gente, eu saio daqui, gente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vou ficar aqui em cima. Fica aqui. Sobrevivi na janela. Sobrevivi. Sobrevivi. Gente, como? Gente, eu sobrevivi. Estou feliz. Gente, eu sobrevivi. Gente, vocês viram que estava... Gente, desculpa por não ter ficado falando nada, tá? Gente, eu subi nessa bolinha. Eu tentei. Não sei se vocês viram, mas eu tentei subir nessa bolinha, tá? Ai, meu Deus, gente, tem gente na minha cabeça. Vai começar, tá? Quero saber, gente. Eu vou lá pra cima, tá? Não, aí. Ali, ali, ali. Aqui, gente. Não, não. Aqui. Eu posso ficar aqui tentando subir. Matheus, quero... Ih, Matheus, gente. Matheus, eu venho até aqui. Ai, meu Deus, gente, que eu vou estar... Ai, gente, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, gente, não. Eu morri. Não, porque eu fui naquele lugar. Morrer. Morrer. E eu morri, né? Ai, gente, estou muito triste, né? Eu estou muito triste. Estou morrendo, então fazer o quê? Não passou a fazer nada. Ah! Gente, coitadinhos dele. Gente, não ligue para essas todas as mensagens, tá? Vai começar. Vai começar. Vai começar. A besteirinha. Eu não coloco aqui na tua fala. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Ai, meu Deus, gente. Desculpa. Esse vídeo, por causa que eu não estou falando quase nada, tá? Gente, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal. Gente, desculpa essas todas as mensagens de novo. Gente, eu tô com medo aqui de você. Ai, gente, quero subir. Não, não! Não, 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 não. Eu só morri, 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 gente, falta só mais duas partidas, é, não, três partidas para acabar esse vídeo, mas faz o quê? É um vídeo novo, eu vou ir para a área VIP, mentira, gente, não quero sair da área VIP, como é que sai dessa área? Tenho que sair, ah, tá. Eu já tiro logo mesmo. Ai, gente, até já sei pra onde que eu vou. Pega. Ai, meu Deus, gente, tá todo mundo subindo aqui. Gente, o que tá acontecendo? Ah, tá. Pronto, gente, já tô aqui em cima, vou ficar aqui, olha. Aqui. Gente, eu vou ficar aqui, não é mesmo? Aqui vai durar um bastante tempo, não vai logo, passei esse gente. Gente, eu tô muito nervosa, eu vou morrer, não, 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 não. Passa logo. Deixa eu ver logo. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Sério, sobrevivimos. Gente, tô muito feliz que a gente sobreviveu pela segunda vez, né? É, pela segunda vez. Ai, gente, eu adoro essa bolinha longa, eu adoro ela. Que mapa agora você, que mapa. E oi, gente, lá de cima. Eita, foi no Papa Gloss. Gente, eu não sei se vocês se lembram, mas eu já fui no mapa. Não sei se vocês se lembram, mas eu já fui. Nesse mapinha aqui. Só eu já fui. Tá aqui. Gente, vou filmar aqui em cima, né? Pra ficar mais alto, né? Pra mim, né? Ai, gente, quero ir pegar aquela moeda, mas não tá, né? As árvores já caíram. Ai, gente, eu sou aquela menininha, tá tentando. Ai, gente, esse aqui também tá se destruindo. E agora, o que eu faço? Vou ficar em cima deles. Sabe, gente? Quero ficar em cima de vocês. Ai, não! Não, gente, sou muito burra. Ah, tá. Foi, foi. É, foi o seguinte, gente. Eu vou ficar durando um pouquinho mais tempo, né? É. Me ligado no tempo. Essa é a última partida. Pela última vez que eu falo. Se inscreve no canal. Se inscreve. Aperta o sininho, tá? Ah, gente, uma pirâmide. Então, bora subir. Gente, parece que é invisível. Pare de burrar. Gente, não posso falar. Então, bora. Gente, eu vou ficar aqui, né? Pra durar mais um pouco. Isso, eu acho que vai dourar. Gente, desculpa. Por causa que... Tem aqui... Um negócio aqui. Um mosquito muito grande. Ai, sai mosquito. A gente já tá... Essa impressão tá ficando linda, sério. Olha só embaixo. Mas a gente vai ter que... Ai, não, gente. Por que eu fiz isso? Vai ser. Mas olha só, gente. Que lindo. Olha o que tá ficando aqui. Fala verdade, tá lindo. Mas a gente se desmotando. Então, faz o que você vai fazer. Ai, gente. A garota tá lá, mas tá. Tá? Moreira. A gente... Então, gente. Foi esse o vídeo. Espero que você tenha gostado. Beijinhos. Beijinhos.